Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindo visitar o canal Caixa da Guzmuzzi e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem do Capitão América dos filmes da HQ da marca das férias. E antes de partir para a curiosidade e a gameplay, eu peço para vocês deixar o like, inscrever, compartilhar e comentar que também dá bastante para eu continuar. E uma coisa que eu queria avisar para vocês é que era para ter postado, vou postar ainda hoje também o Hulk, o Homem de Ferro, só que era para ter postado no domingo, porque eu falei que ia postar no domingo, acabou que não deu para postar no domingo porque meu computador está começando, meu notebook está começando a ficar ruim, ele não está ligando direito agora, ele já estava ruim quando eu comecei a editar essas coisas, ele estava com a tela toda branca, só consigo espelhar a imagem dele jogando para a TV, aí eu consigo mexer nele. E fazer pelo celular é muito ruim, essas edições de personagens. Então você tem um PC mesmo para ficar fazendo isso e às vezes eu não consigo ligar ele e ainda ter que gravar da tela do PC e jogar para o celular para editar para depois jogar para o YouTube e postar os vídeos. Então fica difícil às vezes eu ficar postando o vídeo no dia certo, na hora certo que eu falo. E ainda mais com esse trabalho, um trabalho novo que eu vou ter aí com a minha vida pessoal, vai ficar um pouco difícil ficar postando os vídeos, mas vou tentar ficar postando os vídeos nas segundas, quartas e sextas. E às vezes eu não domingo. Mas enfim, partindo para a curiosidade é que Smith, esse Capitão América, ele vem do... esse personagem e a maioria dos personagens também vai vir tudo do... do jogo Marvel vs Capcom, Marvel... Esqueci o nome do jogo, que é um jogo só da Marvel. Esqueci o nome do jogo agora. É o Marvel alguma coisa, eu peguei no acesso para o PS1 e ir para o arcade. Aí depois teve Marvel vs Capcom, mas a gente sempre usava o mesmo personagem. Aí mudava uma coisa ou outra no personagem, um especial, um ataque no outro. E... né. Esse personagem, lembrando, esse personagem não foi o que eu criei, foi o que eu peguei na internet, eu não me lembro agora qual foi o canal. Mas... o personagem não foi o que eu criei, eu só encontrei na internet, e... vou postar aqui no... no... no canal. Esse homem de ferro, a maioria dos personagens da... que eu vou trazer da Marvel, da DC, dublado vai ser desse... vai ser da... da internet que eu vou pegar, desse canal. E... eu vou nem divulgar o canal desse cara, o... a rede social desse cara, porque acho que a rede social ele não tem. E... o canal dele já tá... acho que mais de um ano, dois anos sem postar nada. Então eu não vou pedir para você se inscrever lá à toa. Mas eu vou ficar postando... eu vou pegar três vídeos... eu vou pegar três personagens que esse cara criou e vou jogar no... aqui no canal. Aí vocês vão embaixo. mas... mas enfim... é... peço para deixar o like, se inscrever e partir o... ou partir o gameplay. Se vai querer fazer alguma coisa... na hora é... O que você está fazendo aqui, soldado? FIGHT! UUA! 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 Tudo acaba agora. O resto é comigo. Vamos! Tudo acaba agora. Tudo acaba agora. Tudo acaba agora. O resto é comigo. Vamos! Tudo acaba agora. Vem, vamos tentar de novo. Tudo acaba agora. Tudo acaba agora. O resto é comigo. O resto é comigo. Eu diria que você nunca esteve numa briga de verdade na vida. Tudo acaba agora. O resto é comigo. O resto é comigo.